Mano, é horrível viajar com o Richard, mano. Por quê? Mano, ele pega uns bichos, tipo cabreiro, e é real mesmo, tá ligado? Eu sei. Mano, chegava assim, tinha umas aranhas assim, ó. Juro pra você, mano. Na porta do quarto. Ele vinha assim, fazendo... Mano, a aranha saía suave, tá ligado? Cobra. Ele achava... Mano, ele andando de barco, ele olha nas árvores, para, para. Uma cobra. Aí ele ficava aterrorizando a gente com a cobra. Mano, é impressionante sair com o cara, mano. Já fiz vários rolês com ele. Vários. Aliás, o Richard, mano... E eu que meio que coloquei ele no meio desse YouTube aí. Eu que passei contato... Mano, foi muito irado, como a gente se conheceu, em Manaus. Fui pra Manaus, voltando de uma pesca. Aí eu vi uma muvukinha assim, né? Um monte de gente tirando foto. Aí eu fui olhar. Falei, nossa, o Richard, mano. Puta, fanzaço do cara. Cresci vendo o cara. Falei, nossa, vou tirar uma foto, né? Aí eu cheguei e tirei uma foto com ele. Na hora que eu saí, um cara pediu pra tirar foto comigo no aeroporto. Ele ficou olhando. Aí eu falei, ô, que da hora, né? O cara também viu. Falei, que top. Aí, mano, pá, fui comer. Entrei no avião, entrando. Mano, minha cadeira era a mesma cadeira, e do lado. É o... O mesmo banco, a mesma poltrona, mano. Aí eu olhei e falei, nossa, ficou do lado do Richard, cara. Que louco. Aí sentei. Aí, tipo, mano, ele... Ô, posso perguntar? Falei, o quê? Por que que tiraram uma foto com você ali? Aí eu falei, não, que eu faço vídeo pro YouTube. Mano, e era bem na hora que ele queria iniciar. Aí eu falei, mano, eu conheço geral do YouTube. Eu falei, pega meu contato aí, que nós vai desenrolar. Mano, nós virou amigo, assim, tipo... Maneiro demais. Amigo, amigaço, assim. Toda vez que eu vou na casa dele, ele vai na minha casa, faz churrasco. Mano, ele é um cara que eu amo ele demais. É um cara muito gente fina, mano. Dá hora de dar rolê. Tá ligado? Um cara que você fala, mano, esse eu quero dar rolê, mano. E direto ele... Que nem ele tava na Costa Rica, ele me ligou. Quer vir pra cá pescar? Me lascou, porque ele me levou e eu não pesco em alto mar, porque eu... Mano, eu entrei em alto mar, eu vomito, tá ligado? Só pesca em Rio. Ele falou, não, é no Rio. Chegou lá, era em alto mar, mano. Fiz o vídeo mais tosco. Entrei no bagulho, já comecei a suar, fiquei branco, só... Mano, eu fui daqui na Costa Rica, vomitar e voltei. Eu não fiz mais nada. Eu só vomitei e passei mal, no outro dia eu voltei. E ainda esqueci minha aliança no hotel. Olha que fita, mano. O hotel no meio do nada. E era tipo assim, o mar e um rio e o hotel numa tripa, assim, de praia. Longe pra caramba, mano. Eu gastei, eu paguei 150 dólares pro cara voltar a pegar minha aliança, mano. Que eu tinha tirado e deixado no banheiro pra tomar banho. Esperamos mais de duas horas trazer o rolê dos caras. Caralho, bad vibes total. Bad vibes. E lá, né, passou um perreio. Eu fui com ele ver ele gravar. Deixa essa aliança lá pra tu ver. Você é louco. Fodeu demais, né, cara? Já era. Nossa, eu tinha, nossa. Perdei essa aliança aqui. Eu mesmo me matava, mano. E eu vivi uma experiência louca com ele. Eu tava curioso pra ver ele gravar. Ele gravava pra Net Deal, aquela época. Os bagulhos cabreiros. Eu falei, mano, eu quero ver os bastidores. Ele falou, é, mas vai entrar no meio do mato. Eu falei, que é, fi? Tá doido? É nóis, te vamos. Mano, três horas da manhã, esse cara atrás de um sapo verde. Porra, não sabe desse tamanho, verde. Só com o olho vermelho, brisado. Entramos no bagulho. Mó selva fechada. Eu falei, mano, comecei a olhar a região. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Podia estar no quarto do Hotel Top, comendo. Tô no meio do mato com o cara. E ele pega com a equipe dele e se soca lá dentro. E deixa eu e um guia só. Que o guia falava um idioma que eu não sabia nem o que era. E, mano, nós lá, mó suspenso. Os caras sumiram no meio do mato. Começou a vir um barulho do mato, irmão. Quebrando tudo. E o cu como? Na mão. Na cu, eu não tinha nem cu, cara. O bagulho, eu falei, vou morrer. Aí eu falava pro indígena, pro cara, o que que é isso? Ele, Raul, eu falei, vou morrer, tio. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Olha, eu grudei no cara e não larguei. Eu falei, se o bagulho vir, eu jogo ele, mano. Eu vou sair correndo pra lá. E aí, mano, o barulho veio. E esse cara, mano, eu pensei comigo. O cara é daqui. Se ele tá desesperado, deve ser um bagulho muito cabreiro. Porque o cara conhece o Pico. E aí, mano, ele gritou pra equipe. Vim cá as luzes. Os caras tacaram luzes em todo lugar. Aí o barulho parou. E, mano, aí o Richard veio. O que que foi? O que que foi? Ele falou... Aí o Richard falou, mano, onça é onça. Caralho. E os caras já, tipo, animados pra filmar a onça. E eu me cagando, querendo ir embora. E aí, mano, veio do mato uma... Acho que era uma anta, sei lá, um bicho fugindo do... E ficou do nosso lado, mano. Uma cota do nosso lado. Aí nós tivemos que sair fora. A anta vazou e nós... Cara, vocês salvaram a anta, mano. Salvamos a anta, tio. E quase morri. É que top. Puta rolezão pra Costa Rica. Vomitei e quase morri no... Aí no outro dia ele ainda me chama. Vamos ver tartaruga na praia 5 horas. Meio fudendo, merda, tio. Ficar dormindo nessa bosta aqui. E aí... E aí...